Opa, opa, opa! Salve, salve, rapaziada! DJ Ktut na área trazendo mais um vídeo pra vocês, tá? Vocês estão me cobrando que eu tô meio sumido e eu tô mesmo por causa de muitos compromissos, muitos eventos, mas é por uma boa causa, tá? Mas, simbora, vamos falar de um assunto polêmico no vídeo de hoje. E claro, se você chegou de paraquedas aí, cuidado pra você não machucar. E aproveita e já se inscreve agora, nesse instante, nesse canal aqui a gente fala sobre o universo da música eletrônica, plugins, VST, edição de áudio, vídeo, internet, foto, QR Code agora, um monte de coisa. Então já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum próximo interessante vídeo e tá na tela aí o meu Instagram. Dá uma moral pra gente, segue a gente aí também, valeu? Rapaziada, é o seguinte, tá? De cara, eu já quero falar que eu tô aqui já, tá? Só aguardando o momento, dia 31, tá aqui, camisa oficial do Besman DJ, encontro das grandes e maiores feiras de BH. Tá aqui a minha camisa. Se liga, Mauro, tá chegando a hora, hein? É dia 31, tá? Na casa do meu amigo Mauro. Vamos que vamos, tamo junto. Se você quer participar, entra em contato aí que eu te passo maiores informações. Eu já falei em outros vídeos aí a respeito do Besman, tá? O Mauro também falou quando ele foi lá no Somix, mas enfim, vida que segue. Então vamos lá, rapaziada, vamos falar sobre um assunto polêmico. Alô, Mauro! Alô, Giovanni! De um grupo que eu participo aí de DJs, tá? E o que que acontece? O Giovanni mandou esse vídeo lá no grupo e deu uma polêmica danada e ele me mandou esse vídeo e eu quero também falar sobre esse vídeo. Que é o seguinte, pra quem me conhece sabe como eu sou apaixonado com novas tecnologias, novos recursos pra DJs, tá? Mixer S9, S11, as mais diversas controladoras, o Dicer, o Phaser. Então assim, eu sou apaixonado, alucinado com tecnologias para DJs. Abre parênteses. Só que a minha opinião é a seguinte, tecnologias pra DJs vieram pra poder facilitar e também dar uma aprimorada, uma nova roupagem aos mais diversos sets, gravações e mixagens que os DJs fazem. Resumindo, um DJ tem que usar a tecnologia a favor dele e não ser escravo da tecnologia. Tem DJs, amigos meus, que eu não vou citar nome, que só tocam na controladora dele. Ah, eu só toco na minha controladora. Quando vê um pá de toca-disco, um vinil, um bolachão, uma matéria-prima, ah, eu já não toco. Eu só toco na minha controladora porque eu já conheço e não sei o quê. Eu acho que o DJ, ele não pode ficar refém da tecnologia, como eu falei. É noção e dever do DJ saber mixar, saber correr a régua do pitch ali. Se você não sabe usar o pitch, se você não sabe mixar, você pode ser chamado de qualquer coisa, mas DJ, não. É minha opinião, tá? Então simbora. Eu devo até colocar um pedaço desse vídeo, ou de repente eu nem coloco, eu vou ver aí, porque esse trem vai dar uma polêmica danada. Foi um vídeo que meu amigo DJ Giovanni, ele me mandou a respeito de quê? A respeito de um DJ usando um par de joystick, tá? Pra poder mixar uma música. Esse joystick, ele coloca um óculos de realidade 3D, e no óculos ele vai ver um CDJ e com os joysticks vai simular uma mão, tá? Mexendo ali nos jogos e ele vai tá mixando uma música, tá? E tem até um anime que ele... Bom, enfim. A minha opinião sobre isso. Eu não gostei, tá? Achei uma coisa fora da curva, uma coisa totalmente... Não tem uma palavra pra definir, a não ser horrível, tá? Eu não achei legal, eu acho tecnologia bacana, como eu falei, mas uma tecnologia que o cara vai ficar com óculos 3D na cara, e um joystick, não tem graça nenhuma, tá? Não vai ter graça. Simplesmente parece que tá jogando um Playstation, parece que tá jogando sei lá o quê. Não vai ter graça. Pelo menos pra mim, eu não me vejo numa situação dessa, tá? Pegar um joystick, um óculos 3D, e fazer uma festa desse jeito. Eu não me vejo, não sei como isso vai funcionar daqui, alguns, sei lá, 10, 20 anos, ou até menos, do jeito que a tecnologia tá, mas eu acho, na minha opinião, ridículo. Eu acho, é... Não tem uma palavra, fala uma palavra aí também, gente. Eu não sei uma palavra que possa definir tamanha barbárie. Isso é uma barbaridade, gente. Pelo amor de Deus, tá? Eu acho que as pessoas estão... Acho que muito com tempo pra pensar um trem desse. Eu vou virar anime, olha o tamanho que eu tô. Já a pessoa vai ter que ser um telão de 200 polegadas pra poder colocar o meu anime lá, entendeu? E ainda ficar com joystick e um óculos 3D. Deixa essa coisa de realidade aumentada, óculos 3D, pra questão do videogame. Aí é bacana. Você pode fazer um simulador de luta, sei lá, de boxe. Aí é legal. Mas pra DJ, não, gente. Não, não, não. Não inventa, não. Não inventa o que eu acho que ficou feio. Eu não quero adquirir essa tecnologia. É uma das tecnologias de DJ que eu não quero. Isso pra mim não faz sentido, tá? Não faz sentido algum. Você ficar com óculos 3D, uma joystick, fingindo que tá mixando e passando música. Isso parece um videogame pra mim. Então vou separar as coisas. Ou você é DJ, ou você é jogador de videogame, tá? Porque isso aí, pra mim, não dá. E você pode pesquisar que os DJs de verdade vão contra, tá? Como eu falei, DJ de verdade tem que saber mixar. É obrigação e função do DJ. Não adianta você ter bom repertório. Não adianta você fazer uma playlist impecável. Se você não saber mixar, vai sair atropelando tudo. Todo mundo vai notar que tá uma bagunça, que tá um samba, que tá uma confusão. Então não adianta. Não adianta, tá? Você tem que saber mixar. Não adianta ficar apertando o sync. Não adianta... Se tem, vai dar uma confusão danada. Corta essa parte aí. Voltando. Você tem que saber mixar. Você tem que saber fazer o uso da régua do pitch, tá? Pitch não é feito pra enfeite, tá? Tem gente que a controladora tá toda desgastada. Você olha pro pitch e o pitch tá zerado. Ele nunca meteu a mão ali. Então o pitch é pra ser usado, tá? E você tem que aprender a mixar. Se você quer saber ser um DJ de verdade, básico. Saber mixar e saber usar o sync e vice-versa, tá? Isso é o básico. E aí entram outras coisas. É pesquisar música, ter repertório, ter feeling de pista, saber a hora de entrar com a música, enfim. São várias coisas. Mas o básico do básico é saber mixar e saber usar a régua do pitch. Não tem outra coisa que seja básico do DJ. E aí eles estão inventando essa tecnologia maluca, tá? De joystick, óculos 3D e não sei o quê. E tá virando uma porcaria pra não poder falar a palavra que eu quero falar aqui e eu tô segurando pra não falar. Pra ser muito sincero, eu achei, como eu falei, um lixo, tá? Não sei a empresa que inventou. Não quero nem saber dessa empresa que inventou esse trem aí. Mas que vá lá pro lado do videogame. Na realidade, DJ, pra mim não serve. Deve ser caro pra caramba esse trem, tá? E pra mim eu não acho graça nenhuma. E pra adquirir um telão de 200 polegadas, vai saber quantos mil reais é esse trem aí. Então pra mim não dá, pra mim não presta e é fora da minha realidade totalmente. Eu prefiro ficar com o controlador, toca-disco, CDJ, do que um óculos 3D igual um besta e uma manetinha e já pensou? E, mas não, para aí, para aí, para aí, para aí agora. Pensa aí. Você vai numa dançanteirinha, numa boate, aí você sobe lá na cabine do DJ, tá ele com um óculos gigante, tá? E aí duas manetinhas e parecendo que ele tá jogando um Playstation e ele tá mixando a festa toda. Não tem graça, isso é um absurdo, tá? Pode ser que muitos aí vão adquirir isso, faça, bom proveito, se bobear, compra da empresa todos que tiver, porque pra mim não dá, pra mim isso é o cúmulo do absurdo. E eu sei que eu vou ver mais coisas tão absurdas quanto, ou até piores, mas no mundo, na universidade DJ, vamos falar assim, dos DJs raiz, isso não tem espaço não, tá? Então, é minha opinião, achei um absurdo, eu não concordo com isso, cada vez mais, as pessoas estão levando a tecnologia pro lado que não deviam, em vez de pegar, como eu falei, uma tecnologia bacana, como o Phaser, como o Dicer, como o Mixer, que tem vários efeitos, e criar novas performances, roupagens, mixagens e remix, estão usando pra uma coisa pejorativa, usando como se fosse um videogame, tá? E antes fosse um software pra videogame, ok, bacana demais, você brinca ali de ser DJ, como tem tantos outros softwares que existem, e joguinhos de Playstation, e outros aí, que é joguinhos para as suas plataformas, mais um aparelho, pra, igual tem a história do robô, que mixa sozinho, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, gente, hoje, eu queria falar, eu queria falar com os criadores dessas porcaria, vocês são inteligentes, vocês tem tempo, bola uma coisa criativa, uma coisa inovadora, tá? Não vai bolar uns trens sem peça cabeça, fica difícil, então, se você curtiu esse vídeo, tamo junto, o recado é esse, para de bestar, já aprende a mixar, e vira um DJ de verdade, valeu, e é isso aí, fui! e aí, vai,